Natal Natal da estrela guia Natal do menino Jesus Blimblom, blimblom, blimblom Bate o sino na matriz Papai e mamãe rezando Para o mundo ser feliz Blimblom, blimblom, blimblom Papai Noel chegou Também trazendo presentes Para a vovó e pro vovô Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal do menino Jesus Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal do menino Jesus Blimblom, blimblom, blimblom Batiu o sino na matriz Papai e mamãe rezando Para o mundo ser mais feliz Blimblom, blimblom, blimblom O papai e mamãe rezando Também trazendo Também trazendo presentes Para a vovó e pro vovô Natal da noite de luz Natal daасть Natal da luz Natal da تع